A roupa do palhaço, ela vem do págria, que é tecido listrado, que é um tecido que forrava colchão, aí as pessoas se vestiam com aquela roupa, e a característica é sempre a ironia, sempre a revolta, vamos dizer assim, a graça no sentido crítico da coisa. Aí o nosso palhaço, o nosso clown, que a gente chama, ele se distingue do palhaço de animação de festa e se distingue do palhaço de circo, ele é um palhaço de teatro. De teatro. A diferença principal seria o que? Seria a capacidade de conseguir dialogar com as pessoas através da face, das expressões, seria isso? Fazer com que as pessoas se reflitam na dor, na alegria, se reflitam até no conceito de reflexão das coisas. Aí, tipo assim, a gente levanta a tese e abaixa o pano, vamos dizer assim, né? Ah, sim. É dentro desse conceito, né? Nossa, que interessante. A reflexão, ela tem que estar nas pessoas. Isso tem que deixar um sentimento, uma poeira em alguém. E aí, tipo assim, a gente levanta a tese e abaixa 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 a tese. E aí, tipo assim, a tese e abaixa 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 a tese.